Beleza e simplicidade presente de Deus Surge nas redes do pescador Com as vestes do povo sofrido se apresentou Trazendo esperança, consolo na dor Jeito simples de aparecer pra nós Jeito simples de se apresentar Doce olhar de mãe que vem amar os seus filhos Jeito puro e simples de olhar pra nós Como não querer te amar assim Por olhar de mãe que vem zelar pelo seu povo Oh Virgem Mãe Aparecida Senhora Nossa Padroeira do Brasil Oh Virgem Mãe Aparecida Senhora Nossa Padroeira do Brasil Das mãos de Deus ao rio, as mãos de um pescador Das mãos da igreja, as casas todas do Brasil O povo, a vida, a igreja, a história Veio abençoar Nas mãos de Deus ao rio, as mãos de um pescador Das mãos da igreja, as casas todas do Brasil Tomou a nossa terra em suas mãos Tomou a nossa terra em suas mãos E fez um novo país Oh Virgem Mãe Aparecida Senhora Nossa Padroeira do Brasil Oh Virgem Mãe Aparecida Senhora Nossa Padroeira do Brasil Tantas graças deu a nós, oh Mãe Como não te coroar Tanto amor demonstrou a nós Canto pra te coroar, oh Mãe, nossa Rainha Das mãos de Deus ao rio, as mãos de um pescador Das mãos da igreja, as casas todas do Brasil Tomou a nossa terra em suas mãos Tomou a nossa terra em suas mãos E fez um novo país Salve a Mãe Aparecida Senhora Nossa Rainha do Brasil Salve a Mãe Aparecida Senhora Nossa Rainha do Brasil ển Salve a Mãe Aparecida Salve a Mãe Aparecida Olhe por nós, oh Mãe de Deus Olhe por nós, oh Mãe de Deus Olhe por nós, oh Mãe de Deus